Veja nesta edição, emissão da primeira via da carteira de identidade agora é gratuita em todo o país. Necessidade por informações leva a compra de equipamentos eletrônicos. Professores da Universidade Federal do Pará analisam proposta do governo. Embaixador de Israel se encontra com bispos da Arquidiocese de Belém. Justiça Eleitoral do Pará divulga nomes dos candidatos impugnados. Dicas importantes para proteger os olhos dos raios solares. E uma homenagem especial ao Dia dos Avós. Nazaré Notícias desta quinta-feira, 26 de julho, já está no ar. A Polícia Civil do Pará é o órgão responsável pela emissão da carteira de identidade no Estado. Para retirar o documento é fácil e prático. Agora a emissão da primeira via do documento é gratuita em todo o território nacional. Quem traz os detalhes é o repórter Ivaldo Souza. Marcos, o grande problema é que muita gente não sabe como e nem onde tirar a primeira identidade, que é um documento indispensável na vida de qualquer cidadão brasileiro. Para falar mais sobre essa informação, eu converso com o Antônio Ricardo Teixeira, diretor de identificação aqui da Polícia Civil. Diretor, qual o primeiro passo para quem quer tirar a primeira identidade? Bom, é importante também informar que hoje a Polícia Civil, e na verdade há muito tempo, é a responsável pela emissão de carteira de identidade no Estado do Pará. A emissão da carteira de identidade, ela requer o documento que é a cidadão de nascimento original, ou de casamento, caso a pessoa seja casada, as duas fotos 3x4 e o comprovante de residência. O processo é rápido? Como é que é? Atualmente, nós temos 15 postos na região metropolitana de Belém, dos quais 4 atendem por agendamento eletrônico ou agendamento telefônico. Então, as pessoas que procurarem esses postos, não tiverem tanta pressa de tirar o documento, podem se programar e entrar no site da polícia, ou então ligar pelos telefones 4006-9002, e agendar o seu atendimento para os seguintes postos, que são jurunas, galeria BR em frente ao shopping, aqui no posto central, e fazer o seu agendamento. Além disso, as pessoas que têm aquela certa urgência de tirar o documento, podem procurar outros postos que estão disponíveis no site da polícia. Tem uma nova lei que isenta as pessoas na retirada do documento pela primeira vez, não? Na verdade, é a lei 12.687, assinada agora pela presidenta Dilma, agora no dia 19, que todos os estados da federação são obrigados a emitir o seu documento de identidade pela primeira vez, com gratuidade. Na verdade, não é uma novidade para o nosso estado, que historicamente sempre tirou a primeira via com gratuidade. Diretor, para quem perde a identidade e quer tirar uma segunda via, qual é o procedimento? Apresentar novamente a certidão, o nascimento e o casamento originais, as duas fotos. Aquelas pessoas que tiveram o documento furtado ou roubado, apresentando o boletim de ocorrência, podem se dirigir ao posto, que terá gratuidade no atendimento. Aquelas pessoas que tiveram o documento extraviado ou coisa parecida, poderão procurar o posto, mas a obrigatoriedade de pagamento da taxa de segunda via, no valor de R$ 32,65. Muito obrigado pelas informações. E para quem quiser tirar mais dúvidas com relação à carteira de identidade, pode acessar o site www.policiacivil.pa.gov.br. Ivaldo Souza, para o Nazaré Notícias. Um novo relatório do Diese Pará mostra que a alimentação básica do paraense nos últimos 18 anos sofreu reajuste de cerca de 300%. A cesta, composta por 12 produtos, custava em julho de 1994 aproximadamente R$ 63,00. Hoje, o valor total pago pelos mesmos alimentos saltou para cerca de R$ 253,00 em junho de 2012. Entre os alimentos que tiveram maiores aumentos estão a farinha de mandioca, o feijão, a carne bovina e o tomate. É comum ver no transporte coletivo ou pelas ruas pessoas utilizando equipamentos eletrônicos como os celulares ou tablets. A praticidade e a necessidade pela informação é o que move o uso desses equipamentos. A necessidade de ter informações de forma rápida em qualquer lugar e a qualquer hora leva as pessoas à procura de aparelhos eletrônicos cada vez mais avançados. As pessoas estão buscando cada vez mais rapidez nas suas respostas e na solução dos seus problemas. Então, hoje, os equipamentos criados como smartphones e tablets fazem isso. Além de eles integrarem entre eles, hoje você pode ter respostas rápidas em busca de informações via internet na palma da sua mão ou no seu tablet ou até mesmo no seu desktop. Se eu tenho uma dúvida de uma informação, se eu escuto alguma palavra que eu nunca ouvi, se eu quero saber alguma informação de uma reunião que eu vou entrar, ou então se eu quero me respaldar de algum dado que eu não tenho, o que é que eu faço? Eu posso buscar essa informação em tempo real. Celulares que funcionam como tablets e tablets que funcionam como celulares. Todas as informações veiculadas e manipuladas nos dois aparelhos são automaticamente atualizadas no e-mail do usuário acessado em um desktop ou computador de mesa. Linguagem e realidades que fazem parte do cotidiano de muita gente. Hoje em dia a informação está muito próxima e a tecnologia também aproxima o teu convívio social. Profissionalmente, mais importante ainda, praticamente você consegue fazer todo o teu trabalho que faria em uma empresa, você consegue fazer em qualquer local. Basta ter um computador ou um iPhone no bolso, depende. Sempre costumo utilizar tablet, smartphone, todas as tecnologias que tem. Hoje é indispensável. Hoje precisamos sim ter toda essa tecnologia a nosso favor. Alguns equipamentos possuem tantos aplicativos que é possível que o usuário nem consiga se apropriar de todos. O especialista no assunto dá a dica para aperfeiçoar o uso desses aparelhos. O usuário é normal ou o empresário, ele adquire um smartphone e adquire um tablet para trabalhar, primeiro ele tem que entender qual é o uso que ele vai ter. O uso que ele tem, ele compra o seu smartphone, compra o seu tablet, entende os dois e aí vai atrás dos aplicativos. Porque hoje quem mexe com o sistema operacional mobile, ele tem uma loja onde ele vai naquela loja adquirir o que ele quer para o seu dia a dia. Então ele vai exatamente buscar só o que interessa para ele. Bom, eu quero gerenciar minhas contas, eu quero gerenciar minha agenda, eu quero gerenciar meus clientes. Bom, eu vou atrás desses aplicativos. Não, eu quero brincar, eu quero jogar, então eu vou atrás desses aplicativos. Então há aplicativo determinado para cada tipo de usuário. O emprego no setor agropecuário voltou a crescer no Pará. O levantamento revela que no primeiro semestre deste ano foram gerados quase 1.500 novos postos. É o melhor resultado de todos os estados da região norte. Em toda a região, nos seis primeiros meses foram efetuadas na agropecuária 9.497 admissões, com crescimento de 1,99%. Na geração de empregos formais, o balanço dos últimos 12 meses também mostra um saldo positivo. No período analisado, foram feitas cerca de 36 mil admissões. Os professores da Universidade Federal do Pará analisam a nova proposta do governo. Nesta quarta-feira, o Comando-Geral de Greve se reuniu na Universidade Federal. A Carolina Guimarães tem os detalhes. Marcos, a greve na Universidade Federal do Pará já dura mais de 70 dias. Para explicar os motivos dessa realidade, eu converso agora com a professora Vera Jacó, que é do Comando Local de Greve. Professora, por que os professores mantêm a greve? Porque o governo ainda não atendeu a nossa pauta de reivindicações, fundamentalmente, que é a reestruturação da nossa carreira e condições dignas de trabalho para o professor na Universidade. A proposta do governo vai no sentido contrário daquilo que nós defendemos. Ele aumenta a nossa carga horária de trabalho em sala de aula, ele, quer dizer, piora as condições de trabalho, diferente do que nós estamos pleiteando. E ele também apresenta uma estrutura de carreira que desestrutura mais ainda a nossa carreira. Só para você ter uma ideia, o piso salarial que o governo propõe para 2015 vai ser menor do que o piso salarial do professor que só tem nível médio da educação básica brasileira. Agora, professora, qual é a realidade do professor da Universidade Federal do Pará? A realidade mostra pela intensidade da nossa greve, que atinge quase todas as universidades federais do país e mais os institutos federais de educação do nosso país. Quer dizer, mostra a realidade que nós estamos vivendo. O professor não aguenta mais a política salarial que o governo federal vem impondo à nossa categoria. São péssimas as condições de trabalho, porque teve uma expansão na rede federal das universidades, que não foi uma expansão adequada ao nível de trabalho que a gente tem. Além disso, há uma intensificação do nosso trabalho e uma política que não ajusta, não reajusta o nosso salário diante da inflação que a gente está vivendo no país. Aumenta o salário mínimo, tem inflação e o nosso salário está congelado. Para a professora, o que dizer para os alunos que hoje se sentem prejudicados por conta da greve? Que os alunos procurem encher o site, os e-mails da Presidente da República, pedindo que de fato ela atenda a reivindicação dos professores. Porque o que eles estão fazendo é não atender a reivindicação dos professores. Professora, obrigada por suas informações. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. Os candidatos selecionados na segunda chamada do ProUni devem comparecer até hoje à instituição de ensino em que vão estudar para fazer as matrículas. Os candidatos que não foram pré-selecionados ou que foram pré-selecionados em cursos sem formação de turma podem pedir a inclusão na lista de espera. O período para manifestação de interesse irá de 2 a 4 de agosto. Nesta edição, o ProUni registrou a participação de quase 457 mil candidatos. Eles concorrem a mais de 90 mil bolsas de estudos em 1.316 instituições particulares de educação superior de todo o país. O embaixador de Israel no Brasil visitou nesta quarta-feira a Cúria Metropolitana, onde foi recebido pelo Bispo Auxiliar de Belém, Dom Theodoro Mendes, e por Dom Vicente Zico, arcebispo emérito. A visita cordial e de intenções diplomáticas serviu para que o embaixador de Israel no Brasil, Rafael Eudad, trocasse ideias e informações com Dom Theodoro Mendes, Dom Vicente Zico e representantes da comunidade judaica em Belém, Rabino Moisés Elmescani e presidente do Centro Israelita no Pará, Jaime Bentes. O embaixador nasceu em Marrocos, mas cresceu em Israel, Terra Santa. Já trabalhou em embaixadas do Peru, Paraguai e Argentina, e hoje reside em Brasília. Esta é a primeira vez que ele vem a Belém do Pará. Visitar o Brasil, que é um país tão grande, é um grande prazer. Primeiramente, também para visitar a comunidade judaica local, que tem aqui uma presença de quase dois séculos. E também para tomar contato com as diferentes instituições, com o governador, com a prefeitura, com a Câmara de Indústrias, e com o arzobispado como uma instituição fundamental e tão importante aqui. Em meio a conversas, o embaixador falou da visita do beato João Paulo II à Terra Santa e suas reuniões em que pedia paz entre os homens. Ficou surpreso em saber que João Paulo II também esteve em Belém do Pará, assim como a existência de cerca de 500 famílias judaicas na capital paraense, e não dispensou a possibilidade de, no futuro, ser instalado na cidade um consulado de Israel. Seguramente que existe uma possibilidade. O que eu falava é que o Brasil é tão grande, tem tantos centros, cidades grandes, que precisamos ter dezenas de consulados, mas estamos considerando a possibilidade de abrir um consulado honorário para o Nordeste com a Amazonas. Vamos ver, ainda está em evaluação. Para a comunidade israelita na capital, uma visita muito positiva. É muito importante o fortalecimento dos laços da nossa comunidade, mesmo aqui nesse longículo Pará, em Belém. com o Estado de Israel. Isso fortalece a identidade, fortalece realmente a fé do povo de Israel, e mantém realmente boas relações entre a nossa comunidade e, por fim, o Brasil em si, o Estado de Israel. Dom Teodoro Mendes e Dom Vicente Zico agradeceram a visita fraterna. Tivemos alegria de o receber aqui, na Cúria Criocesana. Filo em nome do Dom Alberto e também expressando as nossas cordiais e respeitosas saudações do Sr. Arcebispo e ao Sr. Embaixador de Israel aqui no Brasil. E também expressando aquilo que, naturalmente, quero crer e é o sentimento de toda a nossa família arquidiocesana. A Advogacia Geral da União resolveu suspender, por 60 dias, a adoção de portaria que estendia para todas as terras indígenas do país, decisão do Superior Tribunal Federal, em 2010, sobre a Reserva Raposa Serra do Sol. Em Roraima, a medida autorizou a União a instalar infraestrutura como redes de comunicação, estradas e construções públicas dentro das áreas de reservas indígenas demarcadas. Com a medida, o governo quer diminuir os conflitos quando houver interesse de exploração econômica das reservas. Representantes da sociedade civil e a própria FUNAI apresentaram forte oposição à publicação da portaria, indicando que ela trará restrições aos direitos dos povos indígenas. E você acompanha ainda nesta edição, o Justiça Eleitoral do Pará divulga nomes de candidatos impugnados, dicas importantes para proteger os olhos dos raios solares e uma homenagem especial ao Dia dos Avós. A lista de candidatos impugnados no Pará traz um total de 524 nomes. A partir de agora, as ações serão julgadas e os candidatos poderão recorrer até o dia 23 de agosto. A Justiça Eleitoral do Pará divulgou na semana passada a relação completa dos candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador que tiveram seus pedidos de registro de candidatura impugnados no Pará. A lista traz ao todo 524 nomes. Destes, 77 são candidatos a prefeito no interior do Estado. Um total de 96 municípios paraenses consta na lista. Nos demais, não foram registradas impugnações. A candidatura impugnada ocorre naqueles casos em que pré-candidatos formularam pedido de candidatura na Justiça Eleitoral e alguns dos legitimados, como partidos, coligações ou Ministério Público, apresentou uma impugnação a essa candidatura. Ou seja, apresentou à Justiça Eleitoral razões que justificam o indeferimento daquela candidatura, anunciando, por exemplo, que aquele pretenso candidato é inelegível, não pode concorrer às eleições. As ações de impugnação são realizadas quando constatados alguns problemas. Essas impugnações, basicamente, elas enfocam ou inelegibilidades, ou seja, situações de possíveis candidatos que se enquadrem na chamada lei da ficha limpa, ou até mesmo a ausência de documentação necessária para o registro de candidatura, como, por exemplo, a ausência de certidões criminais ou certidão de quitação eleitoral, algum documento que a legislação exige no momento do registro. Em Belém, foram ajuizadas impugnações contra três candidatos à Prefeitura. A impugnação de Antônio José Garcia Viana, candidato a vereador, Sérgio de Souza Pimentel, candidato a prefeito, Anivaldo Juvenil Vale, candidato a prefeito, Edmilson Rodrigues, candidato a prefeito, impugnações que ainda vão ser julgadas pela Justiça Eleitoral. Então, foram apresentadas, mas a Justiça ainda vai decidir. De acordo com a lei eleitoral, a Justiça tem até o dia 5 de agosto para julgar todas as ações e deferir ou indeferir as impugnações. Depois disso, abre-se um prazo para recursos até o dia 23 de agosto, quando o Tribunal Regional Eleitoral deverá dar um parecer final. O pedido de impugnação não indica o cancelamento da candidatura. Essa inelegibilidade declarada hoje ainda tem a validade, ainda impeça candidaturas futuras. É bom lembrar que a lei da ficha limpa estabelece um prazo de 8 anos de inelegibilidade. Então, se a inelegibilidade for declarada, por exemplo, em 2010, o candidato ficará até 2018 inelegível. Então, tem que se analisar a cada caso. Cuidar da visão é indispensável, principalmente neste período do ano. Conheça nesta reportagem algumas dicas importantes para proteger os olhos dos raios solares. Sem a luz e o calor do sol, a vida no planeta não seria possível. Mas alguns tipos de raios solares podem ter ação nociva. Por conta da poluição, a camada atmosférica não é mais capaz de impedir a incidência direta sobre a terra desses raios. Por isso, é preciso tomar cuidados para evitar danos à saúde. Os raios solares, eles contêm uma pequena fração que é nociva para os nossos olhos, que são os raios ultravioleta. Então, a gente tem que considerar que existem, basicamente, três tipos de raios. Os raios UVA, UVB e UVC. Então, já foi detectado que os raios UVA e UVB, eles não conseguem mais ser retidos na camada de ozônio, devido ao aquecimento global, à poluição. Então, esses raios, eles precisam ser filtrados através de óculos solares, de lentes especiais. Os raios UVC ainda são retidos pela camada de ozônio. Então, a gente, por enquanto, não precisa preocupar com eles. Os cuidados com os olhos devem ser tomados não apenas por adultos e idosos. As precauções devem começar cedo. Muitas pessoas pensam que só devem proteger os olhos do sol os adultos e os idosos. Mas, na verdade, enquanto a gente está na infância, a gente está muito exposto. A gente realiza muitas atividades ao ar livre. A gente vai mais à praia, a gente está mais exposto a esses raios. Então, a gente deve começar a proteger os nossos olhos desde a infância. Nesta época do ano, é comum aumentarem as vendas de óculos escuros. Mas este é o segundo produto mais pirateado do mundo, segundo dados de uma pesquisa internacional. Por isso, é preciso tomar garantias na hora de proteger a visão. À medida que você utiliza um óculos de sol sem o filtro, você está colocando um anteparo escuro na frente do seu olho. À medida que você faz isso, ocorre um mecanismo de dilatação da sua pupila, que faz com que entre mais raios dentro do seu olho. Então, se você puder optar entre usar um óculos de sol falso e ficar sem óculos nenhum, sem proteção nenhuma, é preferível que você fique sem proteção nenhuma. Porque, nessa situação, a sua pupila vai contrair e vai deixar entrar menos raios nocivos. A senhora costuma usar sempre os óculos escuros? Com certeza. Esse, eu só uso a Armani legítimo. Senão, acaba com a vista. É uma economia que não compensa. A atual edição do projeto Conquistando a Liberdade trouxe uma inovação. 125 internos dos regimes fechado e semiaberto de sete unidades prisionais do Pará vão prestar serviços gerais e de manutenção em praças, igrejas, postos de saúde e vias públicas nos municípios de Abaitetuba, Toméaçu, Capanema, Marabá, Mocajuba, Marituba e Paragominas. Os detentos serão deslocados em pequenos grupos para cada município. Todos passarão por seleção psicossocial e treinamento. E, durante a prestação dos serviços, eles serão escoltados por agentes penitenciários e policiais militares. As atividades dão aos internos o direito à remissão da pena, já que, a cada três dias trabalhados, eles reduzem um dia de pena. O projeto será realizado mensalmente até dezembro deste ano. Hoje é o dia dos avós, uma data especial para celebrar o dom da vida das pessoas que são considerados os segundos pais. Algumas pesquisas indicam que crescer perto deles é gostoso e faz bem para a criança. E fazer bem é uma tarefa muito importante para quem é avô. Isso é uma sensação muito gostosa, né? A gente já foi pai, né? E nós estamos agora com os netos, né? E aquela sensação de estar aí do nosso lado, da gente poder dar aquele carinho, saber levar para onde quer ir, né? A gente leva o neto, dá aquele amor, né? Como nós demos também para os nossos filhos. Dizem que a avó é segunda mãe, então Dona Maria já o é pela terceira vez. A bisavó, de sorriso cativante, não esconde a felicidade de ter tantos netos e bisnetos ao lado. Eu gosto de todos como meus filhos, meus próprios filhos, né? Eu morria satisfeita, sabe por quê? Estavam todos criados, os seus filhos todos criados também, quer dizer que está tudo bem, né? Leandro é o primeiro neto de Dona Maria. Traz no rosto a mesma alegria da avó e no coração um carinho muito grande. É uma coisa gratificante porque ter essa pessoa carinhosa como ela é, inexplicável ter essa avó que a gente tem aqui. Carinho que é retribuído à altura. O primeiro neto, ele era desse aninho, era que ela não via comigo, era uma alegria, né? Ele era o primeiro neto. Maria José e Cândida também são avós, carregam consigo a responsabilidade materna e a felicidade de ajudar na educação dos netos. A responsabilidade, enquanto mãe, nós já tivemos, né? A avó está ali para ajudar, para dar o carinho, né? Ajudar na hora dos momentos precisos, porque senão a gente vai tirar a responsabilidade dos pais, né? Então é muito importante. Eu, sua avó, adoro meus netos, então para mim é maravilhoso. E é uma satisfação. O mesmo que eu fiz para os meus filhos, eu faço para os netos também. Cuido deles, né? Direitinho. Eu adoro e me sinto orgulhosa. Depois de criar e ajudar a educar tanta gente, fica um desejo de coração. Rogai por mim a Jesus e a Maria, para que eu perfeitamente lhes agrade. Tende cuidado de mim, como os pais o têm do filho. O papel dos avós vai muito além dos mimos dados aos netos. Eles são o suporte da família. Celebrar o dia dos avós é celebrar a experiência de vida. É reconhecer a importância dessas pessoas que educam qualquer geração e ensinam o que é ser família. Feliz dia de avós! E você pode assistir as matérias exibidas no jornal de hoje no portal da Fundação Nazaré de Comunicação. Basta acessar www.fundacionazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã, na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho